A triste história do Sr. Kickster O Sr. Kickster era um dos monstros rejeitados em Garden of Bamba 6 E o Bambam e o Xerife Torcer não gostavam dele Então um dia o Pila Bird precisava de ajuda E o Sr. Kickster vai enfrentar o Bambam para mostrar o seu valor e proteger o Pila Bird Será que o Sr. Kickster vai conseguir derrotar o Bambam? Vamos ver isso agora! Agora desafio você a deixar o like com o dedo lindinho Conseguiu? Deixe nos comentários que eu vou dar um coração Se inscreva no canal do Hornstrump Fingers Link na descrição A história do Sr. Kickster, cara! Vamos ver como é que é isso Eu nunca tinha visto a história do Sr. Kickster antes E todo mundo rindo, com o Jester fazendo palhaçadas E o Sr. Kickster quer ser amigo de todo mundo, né? Vamos ver Nossa, eles não gostam do Sr. Kickster, tadinho Poxa, não podiam dar risada dele assim Jester! O que você tá fazendo, cara? Ah, não! O Pila, ajuda o Sr. Kickster Ah, vai contar a história dele Eu era um monstro muito tímido, mas também adorava jogos Eu queria muito me divertir com os outros monstros Mas os outros monstros não queriam se divertir comigo Eu queria me machucar Ah, cara, sério mesmo? Olha só o Sheriff Toaster Eu achei que o Sheriff tô se fosse amigo Ele queria brincar com a arminha de brinquedo dele É, eu acho que não deu muito certo Meu Deus, ele acertou o tal Victor! Meu Deus, não acreditadinho Ah, não façam isso com ele É por isso que não gostavam tanto dele Porque ele era atrapalhado, mas não tem problema Olha só, eles tão rindo Não façam isso Como assim? Eita! Vixe, vão pegar o Pila Bird? Olha só O Sr. Kickster era professor de artes marciais, né? Tinha esquecido disso Deu muito certo, tá vendo? Pelo menos agora ele sabe lutar e proteger o Pila Bird Que isso? Nossa, parece que o Red tá sendo perseguido pelo Blue Palitinho Por que que o Blue tá em forma de palitinho, cara? Cuidado, 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 Red! Meu Deus! Será que ele vai pegar o Red? Nossa, por que, cara? Ah, esse é resultado do seu experimento Ah, então o Red transformou ele no palitinho Sério mesmo? Como que ele fez isso? Ele tentou de todos os jeitos fugir Mas não deu muito certo Transformou ele Nossa, ele tá parecendo Mais magro? Nossa, então foi assim, cara Por que, gente? Por que, Red? Nossa, olha as pernas e os braços dele Nossa, olha as pernas e os braços dele Como assim, cara? Nossa, eu não acredito Ele foi perseguir os outros monstros? Ah, ele queria transformar todos os monstros em Stickments Meu Deus Porque as crianças gostavam dos Stickments Meu Deus, não acredito Como assim? Ui, o que é isso? Nossa, a Joaninha A Joaninha era mais forte que a Siana O que aconteceu com você, Blue? Você tá meio diferente Meu Deus Transformou ela no palitinho também Palitinho é Siana Meu Deus O Orange como sempre comendo, né? Meu Deus, o que é isso? O que aconteceu com você, Orange? Ô, Blue Ah, ele tá achando que ele tá muito magro de fome Meu Deus, pegou Ah, não Meu Deus, não O Orange palitinho Nossa, olha só isso Nossa, o Green já é magrinho Se ele for mordido, vai ser mais magrinho ainda Meu Deus, até o monstro amarelo Ixi, pegou eles agora Já era Corre, 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 corre Não Não, não, não Mostro amarelo Nossa, cara Por que que eles tão fazendo isso com os monstros? Só falta o Green agora Green, não Nossa Tem alguém observando eles ali Ah, não, é coisa do cenário Ô, Purple Sai daí, Purple Meu Deus Meu Deus Não Só faltou o Purple Não Nossa, o Purple ficou mais magrinho ainda, cara Uma assim Meu Deus Meu Deus Peguem ele Até o Red Nossa, todos os palitinhos vão pegar o Red Red Ah, prendeu eles Nossa, não acredito Olha só o que o Red fez, cara Ah, e tá servindo pra poder as crianças zoarem eles Não acredito Sério mesmo? Ah, não pode ser assim, cara O que que eles vão fazer? Ele tá falando que é tudo culpa dele Não se preocupe, não é só a culpa Nossa, estão atacando na Siana Purple Orange Não Amigos Meu Deus Vamos ajudá-lo Que? Os looks? Nossa, olha só isso Nossa, os looks são muito fortes, cara Eles quebraram a Eles quebraram a jaula Meu Deus Nossa, como é que eles vão fazer pra poder voltar ao normal, cara? Como assim? Olha isso Olha o Red Tá com corrente de ouro Meu Deus Olha só isso Então foi por isso que ele ficou bravo, né? Nossa, olha só como os moços estão E agora? O que que ele vai fazer? Ah, meu Deus Ele vai virar um palixinho também Nossa, agora já era Prenderam ele Nossa O Blue tá muito malvado agora Isso é horrível Ah, ele mostrou a poção pra curar eles Vamos ver se deu certo Ah, voltou Legal, todo mundo voltou ao normal Sorte deles, né? Que tinha a poção pra curar eles Bom, pelo menos todo mundo ficou bem, né? É melhor transformar o Red de volta, né? Vocês transformariam o Red de volta? Coloca nos comentários Acho que ele merece É Voltou ao normal Eita, mas peraí E o Blue O Blue tá palitinho Não se preocupe Eu só tenho Esse é meu novo corpo agora O quê? Olha só O Blue voltou Que legal Ó Pelo menos agora Realmente deu tudo certo, né? Meu Deus E o Red? Será que eles vão perdoar o Red? Eu acho difícil, viu? Ó, perdoou Que legal É isso mesmo Tem que perdoar Não importa Nossa Como assim o Orange virou Ih, o Blue tá fugindo Peraí Aquele é o Monstro Amarelo? Mas ele tá diferente Tá com um X na cabeça Olha só É o irmão do Monstro Amarelo Meu Deus Ele tá cada vez mais perto do Blue Não Cuidado, Blue Nossa Ele é muito grande, velho Vai cair, Blue Vai cair Meu Deus Não solta ele, não Não Nossa Que sorte Caiu no castelo Ih, ele tá voltando Nossa Ele furou todo o castelo Não acredito, cara Cadê o Monstro Amarelo pra ajudar ele? Uuuu Não é uma placa Ele foi enganado Meu Deus Onde está você? Eu preciso ficar aqui Ui Nossa Será que vai pegar ele? Eu sei onde você está O quê? Você está aqui dentro Ixi Tive uma excelente ideia Vou colocar minhas pegadas saindo pela janela Ah não Ele se escondeu Na parede Que esperto Apesar de que ele já é azul, né? Mas tudo bem O cacho tá se movendo Será que é um player que tá ali? Monstro Amarelo Nossa Ele foi preso aí, cara Eu sinto muito ele dizer Mas esse é meu irmão malvado Olha só O irmão Nossa O irmão tinha inveja dele Tadinho Por quê? Não O pai Monstro Amarelo Ah Monstro Amarelo vai O pai Monstro Amarelo vai ensinar eles a voar Não acredito, cara Que da hora Uh Vamos ver Aposto que o Monstro Amarelo O irmão não vai conseguir Uh Olha só Ele voando Ele conseguiu bem mais Fácil Não fique fazendo isso Com o seu irmão Ah Então o irmão dele não conseguia voar Que nem no jogo mesmo Só que ele gostava muito de helicópteros, né? Olha só Cara, olha só o bambam pequenininho Que legal Adorei esse bambam pequenininho Olha só o irmão dele voando Muito fácil Meu Deus Olá Olha só Olha o helicóptero do irmão dele Eles adoram É como se fosse um drone, né? Olha lá o drone Na cabeça dele Meu Deus Nossa, ele chutou mesmo Não Não Como assim, cara? Não faz isso não Poxa Não tá funcionando Não Vai pegar ele Já era Meu Deus Hello Ele fez sem querer ainda, né? Mas tudo bem É Deu muito certo, né? Ah, não Ah Não, cara Sério mesmo que ele fez isso com o irmão dele? Ainda continuou rindo Não acredito Que isso Ah, é o projeto do Red Pra ele poder ter um helicóptero Nas costas Uma hélice, na verdade, né? Muito bom Agora sim Eles aceitaram Ficou muito legal, cara Desse jeito Ficou muito bom Olha só E assim ele virou Ele virou um dos monstros do Rainbow Friends Não era o irmão dele que sabia voar Nossa Então foi assim que ele pegou ele e colocou ele dentro da caixa Ah, ele vai pegar todos os amigos dele Ah, ele vai pegar todos os amigos dele Cara, como assim? Então foi isso que aconteceu Tem que parar o irmão dele agora, né? Nossa, pegou o Blue, cara O monstro amarelo tem que ajudar ele Nossa, ele tá muito alto, velho Meu Deus, vai cair Vai lá, moço amarelo Vai ajudar ele Quase Nossa, foi por pouco, hein? Vamos conseguir ajudar ele E o irmão dele Tá vindo Meu Deus Oh, não Só deixa eu ir Isso não é bom Nossa Eu não sei o que você acha Que isso Você merece isso E você merece isso Eles estão brigando Vai Vai, moço amarelo Pega o irmão dele Meu Deus Não, não, não Nossa Nossa Meu Deus Eu estou vendo borboletas Monstro O monstro amarelo vai cair A élice dele quebrou Pegou Show Agora sim Eu estou vendo